E aí quando o palhaço caía, a gente ria e via que nenhum dos ouvidos estava rindo. Mas por que era o contrário da gente? Eu não consegui entender isso. Quando a Sueli teve um filho, ele foi, na verdade, o estranho da família, porque a família toda era de surdos e só o filho da Sueli foi ouvinte. Então todos os surdos se aproveitaram dele nesse momento. Vamos levar ele para o circo junto com a gente. Ele tinha mais ou menos cinco anos de idade quando ele foi para o circo com a gente. E a gente lá no circo, todo mundo assistindo a apresentação, vai ser a mesma coisa que aconteceu. Era o mesmo palhaço, já velho, mas era o mesmo palhaço. E aí quando o palhaço falou, todo mundo começou a rir de novo. E aí a gente perguntou para o meu sobrinho, o meu sobrinho que também estava rindo, a gente perguntou, o que estava rindo? Ele falou, espera um pouco, deixa que a imagem rir agora. Mas o que ele falou, afinal de contas? Ele falou, boa tarde. Ele falou, boa tarde?